Olá gente, seja bem-vindo a mais um programa La Personalité. E antes de começar, eu queria muito que você desse o seu like aí e ative o sininho para você receber todas as informações do nosso programa. E hoje, mais uma série especial da cidade de Paraty. Um presente para você. A cidade histórica de Paraty é patrimônio mundial pela Unesco devido a sua cultura e biodiversidades excepcionais. Paraty é um desses lugares do mundo onde é possível ter as melhores experiências em uma única viagem. É um lugar singelo, com ritmo próprio, onde culturas tradicionais convivem com a arquitetura colonial e o conforto da modernidade, em um cenário paradisíaco. Aqui tem história, cultura, gastronomia, praias, cachoeiras, muita aventura, música, diversão, passeios, artesanato e tradição. Paraty é uma festa para todos os sentidos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas tornar-se uma escola, poder passar isso, existe esse lugar em Paraty para vocês? Olha, aqui em Paraty a gente tem alguns lugares onde a gente pode usar para a ciranda, né? Que é a Casa da Cultura, a Secretaria de Cultura apoia às vezes, quase sempre, né? Mas o ideal seria uma casa da ciranda. Que bacana, com certeza. Com o banheiro para os senhores usarem e aqueles instrumentos ficarem expostos lá. E poder ser um lugar de troca. Até tornar um projeto social realmente, né? Para vocês estarem ensinando novas gerações aí. Isso, isso. É o que a gente sempre fala. Esse é o sonho de vocês, não é? Eu e o Fernando, a gente vai nos locais onde a gente vai pedir, a gente pede assessoria jurídica para poder criar uma associação, para a gente poder ter um espaço para isso acontecer. É difícil, né? Porque a gente está sempre pedindo, pedindo, pedindo e passa ano e nada acontece, né? Então a gente vai fazer um pedido aí para o nosso querido prefeito, para ver se ele atende os nossos amigos cirandeiros. É, pô, uma associação não é tão difícil, porque é uma associação, né? Vamos pedir realmente para que isso aconteça. Isso é importante, né, gente? É a tradição. É isso. Fernando, e você? Fala um pouco para a gente de como é a ciranda para você. Isso vem de tradição de família também? Então, na minha família eu não tive cirandeiros, né? Hoje em dia tenho, meus dois irmãos fazem parte também da ciranda, o mais velho e o mais novo. Mas foi através do convívio com os mestres, né? Desde criança, eu cresci aqui no Centro Histórico de Paraty. Então, eu sempre vi essa cultura acontecendo aqui na praça, né? As procissões passando na rua da minha casa. Então, eu sempre procurava estar ali metendo a mão no instrumento dos mestres, aprendendo, né? Um pouquinho com eles. E aí, assim, eu pude comprar meu primeiro pandeiro e estar junto com esses mestres aprendendo essa cultura. Que legal, gente. Mais para frente, tive o contato com a Rabeca Caissara e nós, do Grupo Cirandeiro de Paraty, resgatamos esse instrumento aqui na cultura de Paraty. Pode pegar aqui para mostrar para o pessoal? Pode pegar. E aí, hoje em dia, nós temos esse instrumento novamente aqui na cultura de Paraty. Olha que coisa mais linda. Vamos mostrar, Fernando, para o povo. A Rabeca, diferente do violino, né? Essa aqui é uma Rabeca Caissara, ela possui três cordas. O violino, ele possui quatro cordas. E essa aqui é uma Rabeca feita aqui na região, no território Caissara. Ela foi feita na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, né? No litoral do Paraná. E nós fomos contemplados com ela através de um projeto chamado Artesanias Caissaras. Que maravilha. Onde eles escolheram vários grupos aqui da região, né? Desde a Bahia aqui de Paraty, até o litoral de Santa Catarina. E cada grupo desse ganhou um kit de instrumentos. Onde a gente ganhou esse pandeiro aqui também, o adufo, a Rabeca. Que bacana. Veio uma viola e uma caixa de folia. Então, é muito importante ter esses projetos para estar mantendo, tendo a continuidade dessa cultura, né? A cultura dessa tradição. Porque esses são instrumentos tradicionais. A Rabeca é brasileira, né? Que eu saiba, ela foi criada. Ela é um instrumento brasileiro. Exatamente. É brasileiro. E já foi apresentada para o mundo todo, que a gente sabe, né? Para o mundo todo. E essa aqui, ela faz parte da tradição Caissara. Então, a gente utiliza ela na Ciranda de Paraty, no Fandango Caissara. O pessoal utiliza de Ubatuba até o Paraná. E também nas folias de reis e folia do divino, aqui do nosso território Caissara. Foi lindo na festa do divino, né? Eu estive presente aqui, foi maravilhoso. Que tradição linda que vocês têm. Que cidade maravilhosa. Tão acolhedora. Todo mundo aqui é muito acolhedor, é muito receptivo. Eu só tenho a agradecer essa recepção que vocês fazem com os turistas todos, né? Eu mesmo sendo de perto de Guará, mas a gente é tão querido quando chega. A gente sempre é muito bem recepcionado por vocês. Olha, desde o carrinho do doce, a moça da loja, o pessoal da loja da cachaça e por aí afora, né? Os meninos que a gente vê pela rua, os indígenas. Todo mundo trata muito bem o turista como o turista realmente deve ser tratado, né? Porque eu acho que assim a gente acaba valorizando a cultura de vocês, acaba vindo pra cá, acaba agregando muita coisa. Muito obrigada pela participação de vocês. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Algum sonho que vocês têm fora essa casa? O que você gostaria? Aproveita o programa pra estar falando. A Ciranda está presente dentro das escolas do município de Paraty. É muito importante, né? Isso é muito bacana. Porque é durante esse trabalho que as novas gerações vão estar tendo contato com essa cultura, né? Com certeza. A Ciranda é uma manifestação que ela precisa estar acontecendo o tempo todo pra estar se fazendo presente na vida do paratiense, né? Agora nesse mês de junho tem várias festas juninas e todas as festas juninas de Paraty. A Ciranda ela está presente, né? Na festa do divino agora, nós fazemos parte também da folia do divino. Então é uma das manifestações mais importantes presentes na festa, né? Porque é através do som da caixa de folia, da viola, da rabeca e do adufo, que o paratiense pode ter o contato com o sagrado, né? Dizem que através do toque daquela caixa ali, a superdição de Paraty diz que ela afasta todo o mau olhado da cidade, maus fluidos. Que bacana. E assim nós vamos seguindo, mantendo essa cultura maravilhosa. Não podemos deixar acabar. E muito obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço. E que o pessoal do Vale do Paraíba também tenha mais contato aqui com a nossa cultura do litoral. Então, nós temos um historiador e uma historiadora em Guará, que é o Seu Tom e a Dona Tereza Maia, né? Que eles têm casa aqui também em Paraty. E eles já fizeram parte de alguns programas e está contando um pouco da história de Paraty. Então, eles contam como foi construído, porque das ruas curvas, né? E eu acho que é uma riqueza tão grande a gente poder ter contato com todos vocês, eles, historiadores, e vocês, contando ainda mais, né? Somando ainda mais para o programa, trazendo tanta cultura para a gente. A gente tem o livro deles. É um casal muito importante aqui para a nossa cultura de Paraty. Mandar um abraço para o Tom e para a Tereza Maia. É, eles vão estar gravando com a gente aqui também. A gente vai tentar gravar com vocês, junto com eles, um dia que eles estiverem aqui em Paraty. Muito obrigada. O programa La Personalité agradece imensamente essa riqueza que vocês podem proporcionar para o nosso público. Obrigada, Marcelo, Fernando e Raoni. Mais um pouquinho de riqueza de Paraty para vocês. Grupo de Cirandeiros. Amor do Moradeiro Amor do Moradeiro se conhece no andar Tem uma arranha e tem uma olhar Dá uma pintura ligeira, a outra vai devagar Tem uma olhar 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 E você não me queria Para que me carinhasse Uma loja, uma loja Fala pra me deixar Sem carinho, sem amor Uma loja, uma loja Sem carinho, sem carinho Eu fui cansador de feira de limpar Uma loja, uma loja Uma loja Fala pra me rodar Fala pra me rodar sem amar Uma loja, uma loja Fala pra me rodar 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 Música 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 da minha casa, é um prazer recebê-los recebê-la principalmente, Adriana aqui eu sou um das pessoas que a gente faz boneco para sair no carnaval para sair nas festas, nas comemorações que nós temos aqui, nos eventos tradicionais paratienses mas tem outras pessoas por exemplo, meus sobrinhos, o meu amigo Biba, que é lá da Jabaquara do Arrastão da Jabaquara e as máscaras paratienses que são coisas muito antigas, mais de 100 anos famosas também isso, e aí nós temos trabalhando com papel machê, com instalações presépio personagens de carnaval quando tem algum evento a gente coloca um cenário, agora mesmo nós estamos confeccionando aqui para um evento grande que vai ter em Paraty e aqui vocês pegaram a gente justamente na hora que a gente está com a mão na massa mas esse é o melhor, pegar você na oficina trabalhando, que é coisa mais linda do que isso a minha mulher por exemplo já juntou as coisas dela, foi lá para casa para o meu filho que ela não aguenta essa lagunça só quem é artista entende outro artista que coisa boa gente, que bacana e eu estive aqui na semana passada na festa do divino e eu vi os bonecos todos na cidade que encanto, que coisa mais linda sim, aqui nós, para essa festa do divino aqui nós preparamos as pombinhas que tinham bastante lindas, lindas e nós compramos um representando o Espírito Santo exatamente estava na igreja, estava na rua toda enfeitada que lindo e a gente fez de isopor mas teve que fazer um trabalho de papel machê nela também para completar e umas pinturas aqui que nós desenvolvemos estavam lindas, parabéns eu sou devoto da festa do divino já ganhei uma vez o concurso de cartaz que bacana e eu tenho aqui na minha sala e eu tenho muito, confio muito no Espírito porque para mim o Espírito é um modo de ser da pessoa e se ele é santo é porque a pessoa ela é tudo de bom para com a humanidade para com outras pessoas com os animais, com as plantas com a natureza que nos dá os dons divinos da sabedoria, da fortaleza e assim são sete dons e da ciência então realmente sabedoria sabedoria a gente pede realmente a gente que é católico que acredita pede os dons do Espírito Santo para filho, para que abençoe mas que bacana você poder trabalhar com isso acreditando realmente nessa divindade que legal parabéns esses bonequinhos que vocês viram desfilando foi meu filho Davi que fez foi Davi que fez essa escultura aqui a matriz dela foi ele que fez também que bacana é a carinha do Ariano Suassuna que vai ser homenageada aqui na cidade no mês que vem no festival agora é nesse mês mesmo que bacana que legal e o Davi faz umas onças lindas que eu já passei na loja do Amicentro também já vi depois a gente vai voltar lá vamos ver se o Davi dá uma palavrinha para a gente também ele é bastante conhecido aqui pelas máscaras que ele faz que não é são máscaras feitas tradicionalmente mas ele tem uma pintura diferente uma pintura assim que cativante que bacana você conseguir passar isso para o seu filho desde pequenininho tem umas fotos dele com o cavalinho da festa do divino ele devia ter uns 6, 7 anos acho que talvez menos e você adora isso do seu pai também ou não é também na minha casa era cheiro de tinta de pintura a óleo ele era um artista naif e também fazia máscaras e participava daqueles teatros de semana santa aqueles autos da paixão morte de Cristo que legal e ele preparava os adereços as coisas assim que riqueza e a gente ficou acostumado com isso desde criança e continua e a gente fica na resistência porque a gente não pode deixar morrer ainda mais uma cidade patrimônio cultural com certeza esse é um dos motivos da gente estar aqui que o programa realmente eu criei era a minha vontade realmente do programa botei o nome de lá personalité que a gente tem que sempre estar entrevistando personalidades né seja nos mais diversos setores porque a gente tem que dar valor a quem se deve o devido valor a gente eu acordo de manhã eu digo a TV mas é tanto assalto tanto nem me falha e eu falo assim mas não tem coisa boa você está fazendo toda quinta-feira às nove da noite programa lá personalité pelo Youtube ou pelo Facebook a gente está trazendo o programa é novo estamos fazendo dois meses já agora né e a intenção realmente é essa nós vamos fazer o caminho do ouro eu vou mostrar todas as belezas de Paraty a tradição as festas os artistas e vai integrar essa região das pessoas conhecerem outras personalidades de outras cidades que é muito importante Cunha também a gente já está programando tudo para Cunha Guará também tem Guará tem uma região muito rica que é do Gomeral virando para Campos do Jordão que também é um caminho de peregrinos né então a gente vai tentar interligar e fazer esse trabalho porque nós temos muita riqueza no nosso vale e no nosso litoral para ser mostrada e divulgada depois de uma pandemia que todo mundo passou aí teve que ficar preso e tudo mais olha quanta riqueza que a gente tem próximo da gente né eu acho que a gente tem mais é que valorizar realmente onde a gente está as pessoas que estão ao nosso lado as riquezas que a gente tem essa conversa gostosa esse cheirinho de café que ele está passando para servir para a gente deu uma pausa no trabalho dele para servir um café para a gente ainda não tem dinheiro que pague esse momento que a gente está aqui gente no alto de Paraty avistando a cidade toda e conversando com um grande artista que é o Jubileu querido eu queria te agradecer por nos receber ter parado o seu trabalho para mim é um prazer também né e a outra coisa que eu gostaria de deixar aqui um registro é que além eu sou aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio mas eu sou professor da rede municipal do ensino de jovens e adultos do EJA e eu estou levando esse conhecimento do Papel Maché para os alunos e esse material que você vê aqui esse balãozinho essas coisas são um trabalho que já são feitos por eles aqui nós temos senhoras de 60 65 anos que são minhas alunas você está levando vida para elas você está resgatando a identidade delas a empolgação que elas ficam fazendo essas peças é uma coisa que empolga a gente eu sei como é isso é que bacana viu eu aprendi a fazer um pouco de Papel Maché na faculdade porque eu fiz artes plásticas junto com a Ana Cláudia que está aqui junto com a gente né e é maravilhoso o seu trabalho só quem sabe realmente dá valor sabe do que a gente está falando essa riqueza e de resgatar e você poder proporcionar esse conhecimento para futuras gerações ou para essas pessoas que precisam resgatar a autoestima fazer esse trabalho realmente olha parabéns pelo seu trabalho e um prazer imenso realmente falar com um grande artista um artista renomado daqui de Paraty obrigada querido eu sinto o mesmo prazer de recebê-los aqui da importância que é de levar essa arte que nós temos para conhecimento de outras pessoas com toda certeza e aproveita o programa para o que você quiser mostrar para a gente obrigada eu agradeço e o Davi filho do jubileu herdou essa riqueza do seu pai já vem de avô que seu pai acabou de me contar aqui o que representa a arte para você o que é poder trabalhar com papel machê seu pai estava me contando que desde criança ele já já percebia que você já era um artista nato me fala um pouco bom a arte desde criança assim como para mim uma coisa está tão agregada enraizada aqui na minha vida que eu paro um pouco para pensar sobre isso assim né então é uma é o meu ofício e é o que eu faço desde criança chegou num ponto que eu tive que eu parei mesmo e para para pensar né e que passou a ser mesmo a minha profissão sua profissão sim que bacana e eu tenho uma especializada agora em fazer esculturas e também pinturas e cada cada dia que passa assim eu gosto de experimentar né então é sempre essa experimentação e não ter medo de conhecer materiais novos inclusive também novos maneiras de pensar estéticas isso faz parte do artista né conhecimento você está sempre buscando outras alternativas para o seu trabalho que legal olha Davi parabéns viu eu já conhecia seu pai estava me falando e eu só não sabia que você era o artista daquelas onças lindas que estava naquela loja eu não sabia muito obrigado parabéns pelo seu trabalho muito obrigado lindíssimo assim como do seu pai também e do seu avô depender eu não sei muito bem como é que funciona meus ancestrais mas eu acho assim eu desconfio que até além do meu avô mais para além do meu avô ainda tem pessoas que trabalham com arte vou perguntar para o meu pai e você também pretende passar isso para futuros filhos eu não tenho filho ainda mas quando tiver se tiver com toda certeza não recomendo profissionalmente porque no Brasil não é legal mas infelizmente a arte não é tão valorizada por isso que a gente precisa realmente resgatar culturas eu sou resistente a gente precisa realmente resgatar tudo isso dá valor né Davi claro dá valor aos grandes artistas que nós temos aqui e nós do Vale nós temos que prestigiar Vale Litoral nós somos um único um único território todo mundo muito próximo Guará muito próximo aqui também a gente precisa realmente prestigiar todos vocês com essa cultura riquíssima que vocês têm em Paraty eu estou assim encantada já de andar por aqui e os artistas a gente vai encontrando pela rua né a gente vai andando é cirandeiro são os bonecões eu estive na festa do divino que é linda maravilhosa uma tradição riquíssima que vocês têm também que bacana eu tenho muito orgulho de morar em Paraty e de viver aqui de ter tido aqui nesse cenário minha inspiração e conviver também com outros artistas não só daqui Paraty também é uma cidade que recebe muita gente de fora muita gente aqui também é do Vale aqui do Litoral Norte e que não só pelas pessoas que nasceram aqui mas também pelos visitantes é uma coisa que eu fico muito feliz em dividir todo esse cenário com as pessoas e me deixa muito feliz Davi muito obrigada querido por nos receber tão bem aqui na sua casa eu que agradeço atrapalhamos demos uma pausa aqui no seu trabalho não tem nada disso não mas foi enriquecedor para o programa para todo o Vale Litoral que estão nos assistindo muito obrigada eu agradeço La Personnalité Pousada da Condessa um paraíso em Paraty a pousada da Condessa está muito perto do centro histórico seus 46 apartamentos estão instalados em uma área de 10 mil metros quadrados com mais de 3 mil metros de jardins exuberantes nossa excelente infraestrutura dispõe de estacionamento próprio piscina semiolímpica sauna a vapor academia completa centro de massoterapia salas de TV e restaurante consulte nossas condições de parcelamento sem injuros Pousada da Condessa aguardamos você e sua família aqui tem saúde bem estar e confiança para você aproveitar o melhor da vida Mega Farma há 20 anos cuidando de você Mega Farma sua saúde em primeiro lugar preço baixo atendimento humanizado e delivery em toda a região La Personnalité Oi gente estamos aqui novamente em Paraty e hoje com muito prazer falando com o cacique Pedro e que gentilmente prontamente nos atendeu muito obrigada Pedro por você receber a equipe do programa La Personnalité aqui na aldeia de vocês e eu estava conversando com o Pedro aqui em Paraty são 5 aldeias e é uma honra poder conversar com o cacique gente e poder mostrar para vocês um pouco dessa cultura e dessa resistência deles ao tempo de até hoje vocês estarem brigando é uma luta constante né Pedro a gente estava conversando a respeito disso muito obrigada pela acolhida ao programa de me chamar de Caraí Caraí? Ah sim claro você pode falar um pouco pra gente como que como que funciona a aldeia hoje né porque nós estamos lá nos tempos modernos e é muita gente conhece as aldeias indígenas através dos livros então eu queria mostrar um pouco pro nosso público que venham pra cá né venham conhecer um pouco da tradição de vocês da cultura conhecer o povo esse povo maravilhoso e acolhedor que vocês são fala um pouquinho pra gente como que funciona a aldeia Pedro Caraí Djaúdio Djaúdio bom dia meu nome é Caraí nome indígenas em português Pedro vou estar falando um pouquinho da nossa aldeia aqui do Itatim que fica no município de Paraty é bairro de Paratymeni é eu fico muito feliz com a visita eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho da nossa realidade dentro da aldeia como que funciona como liderança eu sou cacique durante um ano e dois meses de cacique onde eu prestei muito trabalho pra comunidade tô prestando né eu tenho certeza que é um cacique de responsabilidade tem que ter muita responsabilidade tem que ter caráter tudo isso é importante é muito importante você tá me falando que são 56 famílias né total de sim 200 200 200 pessoas 200 pessoas nós estamos totalizando de família de 57 famílias e total totalizando total de 200 pessoas é uma responsabilidade é a nossa aldeia é a gente já vem lutando muitos anos ao meu pai né também que ele lutou por essa área aqui né eu acho que não é porque lutou porque já era nosso já era nosso só que o governo federal os políticos tomaram tudo da gente que a gente tinha aqui no aqui no Brasil nós somos indígena somos primeiros primeiro indígena que a gente conviviu dentro do Brasil então a gente não chegou não foi descoberto nós já estávamos aqui no Brasil já estávamos aqui exato então isso é importante é onde a gente vem eu tenho muitas informações através do meu pai o meu pai ele foi um cacique que a gente sempre respeitou como major então ele a gente ele passou muitas informações pra gente ele deixou uma herança pra gente como aldeia como povo guarani como povo tradicional que nós usamos a nossa cultura a nossa língua a nossa região né então isso é muito importante vocês conversam entre vocês na língua guarani nós falamos na língua guarani dentro da aldeia a gente fala na língua guarani porque a maioria eles não não compreendem a fala português é isso que eu te perguntasse eles falam em guarani tá então nós temos dificuldade de a nossa comunidade de estar falando com com a pessoa de fora entendi então aonde a gente tem pessoa que está falando multiplicando né o que que é o que que a pessoa está falando e a escolinha que funciona aqui dentro hoje então é toda vocês não têm aulas de fora da nossa língua somente no guarani mesmo que elas as crianças aprendem ou tem já aprendem a falar português como que funciona então assim o nosso colégio na verdade não é um colégio uma sala uma sala de extensão aonde a gente nós temos um colégio que é reconhecido pelo governo pelo governo federal que é do estado né aonde fica em Angra nós estamos nós estamos o nosso colégio são uma sala de extensão entendi aonde é a nossa criança é nós temos professor indígena que ensina língua guarani e também tem a segunda língua que é a língua portuguesa que é que o professor vem de fora entendi tem no primeiro segmento né então nós temos esses professores que estão atuando dentro da escola mas na verdade não é uma escola um colégio não mas a nossa luta é de trazer o colégio pra cá pra cá pra gente ter os nossos alunos estudar e se formar dentro da aldeia que bacana essa é a nossa é o nosso pensamento e o Pedro estava me contando que o pai dele hoje já falecido né o pai dele viveu até os cento e vinte e vinte e um anos vinte e um anos gente olha que maravilha e a mãe ainda viva com cento e seis anos cento e cinco cento e cinco anos eu estava perguntando a ele né é essa essa longevidade que eles têm né a gente sabe como eles são fortes por conta da da alimentação de como eles vivem e ele estava me contando exatamente que vivem a base de raízes vocês ainda pescam né ainda plantam vamos contar um pouco pro pessoal que vocês ainda continuam com essa cultura de vocês é realmente é isso né a nossa cultura sempre a gente está mantendo a língua a gente está mantendo a cultura que é a tradição nossa né e o nosso dever de não perder porque quem dá o fortalecimento é a cultura nossa a nossa língua que é a nossa identidade é principal então é o meu pai ele passa essa passou essas informações pra gente como que a gente pra poder chegar até um ponto de idade um certo ponto com saúde com saúde né até com idade aonde ele vem passando essas informações e a gente tem essa desinformação dele é muito difícil de a gente chegar essa idade que ele teve ele faleceu dia 2 de maio desse ano do ano passado do ano passado ele fez um ano olha dois meses né ele faleceu com 121 anos que maravilha então ele deixou muita essa essa força né e lúcido lúcido cacique é sim que bacana ele não teve problema nenhum foi a idade mesmo foi a idade ele descansou mesmo pela idade pela idade não teve problema nada de saúde que riqueza hein que coisa maravilhosa nós passamos toda essa dificuldade de pandemia nós cuidamos bastante dele e ele nos deixou saudável olha que bacana foi muito importante isso pra gente porque ele chegou a essa idade de 121 anos porque o alimento é muito muito forte é muito importante que era é mais o alimento da roça da terra né da terra né então ele chegou a essa idade nenhum de nós não vamos conseguir alcançar essa idade porque a gente hoje a gente tá hoje a gente já se deixou influenciar já deixou a gente tá deixando a nossa comida que é típica né mas a gente tá sempre lutando pra gente continuar não perder a nossa comida então isso é muito importante pra nós hoje vocês acabam tendo um pouco de influência né acabam indo até a cidade a criança já vê um biscoitinho industrializado alguma coisa então a gente sabe que isso tudo acaba mudando um pouco né Pedro como seu pai que já já era mais antigo já não saía por isso que você talvez relaciona que a gente não vai conseguir chegar até a idade dele né mas olha que bacana conhecer um pouco de vocês aqui e vamos deixar pro pessoal né o convite pra que venham aqui a Paratimirim conhecer a aldeia que tá aberta pra que todo mundo venha eles tem artesanato tem uma série de coisas faz o convite você pro pessoal vamos chamar esse público nosso aqui do vale pra vir pra cá então pessoal amigos né e as amigas aqueles que vocês se interessarem de conhecer a nossa aldeia que é a aldeia Itatim que fica no município de Paraty bairro de Paratimirim aonde a gente trabalha com artesanato nós temos a nossa cultura nós temos o grupo do coral indígena guarani aonde seria muito importante a visita de vocês conhecer um pouco da nossa realidade e também aprender conosco né acho que isso é muito importante eu acho que essa troca é muito importante de experiência muito importante pra gente então tô pedindo essa visita pra fazer a visita pra nós eu vou voltar aqui e vou trazer bastante gente pra conhecer a aldeia Cacique é uma simpatia já me recebeu durante a semana conversamos bastante pelo whatsapp né e tava me aguardando aqui e eu fiquei muito contente da receptividade de vocês né eles nos recebem muito bem as crianças são lindas Cacique cada criança com rostinho de boneca que é a coisa mais linda venham pra cá conhecer o artesanato deles é riquíssimo é lindo vocês vão poder estar observando ao longo do programa que a gente vai colocar as fotos aí do artesanato né e essa troca realmente de energia que é muito boa aprender com vocês conhecer essa aldeia conhecer a casa de oração aqui que a gente vai poder entrar agora também foi muito importante pra mim poder levar pro meu público essa imagem e essa energia maravilhosa que o povo indígena tem eu queria te agradecer muito e deixar você livre pra poder falar o que você gostaria de falar e chamar realmente o pessoal pra cá ok eu só queria falar um pouquinho aqui a respeito da casa da casa de reza onde a gente sempre vai ali pra receber algumas informações que é Nhanteru que é Deus porque todos todos a gente recado que a gente recebe as informações saem de dentro da casa de reza que bacana onde a gente tem espiritualidade né pra pra dali que a gente tem essa essa força essa energia e pra gente poder trabalhar junto né e pedir também pra Deus que todos apoiador que tá apoiando né que ela sai dentro da casa de reza e a gente repassa isso pro público né onde a gente tem essa total força de Nhanteru que é Deus que é um Deus e a gente tem que acreditar realmente que que essa força maior né divina realmente que a gente precisa ter essa fé né precisa acreditar realmente e receber essas informações que você tá falando com certeza eu só queria dizer também passando um pouco da casa de reza como é que funciona antes do meu pai partir ele sempre falava pra gente olha a casa de reza é uma coisa sagrada a casa de reza não é qualquer pessoa que pode entrar lá dentro a casa de reza é o nosso que dali que sai todas as informações e energia pra gente então ele sempre falava pra gente pra não deixar ninguém entrar pra fazer a filmagem pra fazer a gravação pode tirar foto mas por fora claro e a gente respeita eu acredito muito que isso é importante pra nós é importante pra você também da humanidade toda casa tem seu dono e a gente tem que pedir licença pra entrar com certeza e a gente tá podendo observar ali realmente que é maravilhosa gente é fantástico é uma energia muito grande estar aqui com vocês eu queria te agradecer viu Pedro muito obrigada e um grande abraço pra aldeia toda conta sempre comigo e a gente tá aqui pra divulgar tudo que vocês precisarem muito obrigada viu Pedro obrigado Raivete Raivete obrigado na nossa língua gente a gente fica por aqui nesse lugar fantástico mágico né e com essa presença maravilhosa com essa energia maravilhosa desse povo maravilhoso e até o próximo programa muito obrigada gente tô aqui agora em Paraty na loja de uma grande amiga maravilhosa que é um homem de paixão amiga de faculdade Kitty olá tudo bem pessoal a Kitty é dona da Atami que está me vestindo vestiu no outro programa vestiu nosso amigo prefeito Vidal Luciano Vidal queria te agradecer porque aquele dia a gente não esteve juntas né e hoje ela veio só pra receber o programa ela personalitei e conversar um pouquinho com a gente daqui a pouco vocês vão conhecer essa loja maravilhosa por dentro Kitty muito obrigada por receber a gente aqui em Paraty também eu que agradeço e me vestir todo mundo amou a roupa disse que as fotos ficaram lindas e a loja dela é imperdível vocês tem que vir a Paraty tem que visitar Atami querida hoje a gente vai conversar um pouquinho também a respeito de uma coisa muito boa que vai acontecer em Paraty vamos contar pra todo mundo que é muito importante que você estava me falando é, todo mundo conhece já Paraty como um roteiro super diverso multiétnico cultural todo mundo já procura Paraty por conta dessa diversidade e o que precisava na realidade acontecer porque assim aconteceu há muito tempo atrás com o prefeito José Cláudio iniciou uma qualificação profissional turística aqui na cidade de Paraty onde as pousadas onde os hotéis as casas de divertimento os restaurantes eles estavam se qualificando para receber bem o público LGBT naquela época era até chamado GLS e aí de lá pra cá é lógico que houveram várias iniciativas até pelas pessoas da cidade só que mudou muito o público hoje você tem o direito ao nome social hoje você tem um casamento reconhecido então inclusive é onde eu também me beneficiei que eu casei com uma mulher e na realidade o que a gente está fazendo é justamente trazendo as mais iniciativas para a cidade para primeiro sensibilizar a cidade as pessoas entenderem a gente acolher pessoas e tudo daqui a pouco a gente qualifica e daqui a pouco a gente vai ter um turismo muito mais qualificado diverso para atender bem o turista e assim por questões óbvias primeiro por conta da diversidade que a gente hoje fala de famílias diversas segundo por uma questão financeira porque a gente sabe que o público LGBT que é IAPN mais ele é um público que realmente está disposto a gastar e é um público que exige demais dos serviços então assim como é que o receptivo agora age com uma mudança de um nome social como é que o receptivo agora age em relação a escolha do quarto quando chega um casal como é que fica a questão do preenchimento essa coisa toda então quer dizer para ti está super aberto as pessoas aqui são maravilhosas e o que a gente justamente está puxando as pessoas para a gente sensibilizar e a gente atingir as esferas para a gente organizar então a gente precisa no conselho municipal LGBT porque já tem o conselho municipal de saúde que já se preocupa com isso então é dar um pontinho a mais a OABT também a comissão dela o próprio setor público também está melhor qualificado e a gente está fazendo via o convention bureau nós somos associados ao convention visitors bureau de Paraty é uma organização em nível mundial Paraty tem essa organização então a gente tem uma comissão dentro e a gente está ampliando com multiplicadores também hoje o nosso grupo de multiplicadores está com mais de 60 pessoas o fórum já está quase lotado vai ser terça-feira agora então quer dizer é um negócio muito bacana que a gente está fazendo primeiro fórum primeiro fórum da diversidade de Paraty e Paraty é uma cidade muito bacana muito gostosa que já está ativa para receber a gente só precisa agora dar um e como foi para você trazer o seu comércio para Paraty como o pessoal recebeu e como o turista enxerga a tua roupa que vocês vão ver agora como é diferenciada realmente as roupas e as bijus as bijus maravilhosas ninguém acredita quando eu falo porque eu sou filha de comerciante lá em Barra Mansa um comércio tem mais de 80 anos aí fala assim aqui parece que começou agora e a gente começou com uma história assim de vender as bijus de mulheres assim valorizando o empreendedorismo feminino e LGBT e a gente começou nos eventos e a gente queria trazer a nossa Kombi para cá a gente é meio hip Nutella a gente queria trazer a Kombi para Paraty mas assim Paraty por ser um patrimônio da Unesco existem várias exigências para que a gente faça isso tanto é que você vai ver já não tem mais banner na porta das lojas as fachadas tem o seu padrão passou a padronização para a sinalização então a gente não podia trazer a Kombi para cá e aí pintou um ponto comercial e foi aí que a gente veio aí trouxe a Favela Hype que é uma marca que também tem mais de 30 anos que hoje é super parceira nossa a gente tem a coautoria do trabalho junto com é muito bacana e a gente tem assim roupas que são muito democráticas que vestem homem vestem mulheres peraí aguenta aí vamos lá dentro olhar isso tudo que ela está falando vamos lá então agora aqui dentro da Atomy vocês vão poder observar que loja linda Ariane a Kit são as idealizadoras desse projeto todo Ariane prazer falar com você de novo prazer receber a gente aqui e vestir me vestir de Atomy estou muito contente e contar para o povo que essa roupa daqui é fantástica porque tem toda uma história então pode falar pra gente de onde que está vindo tudo bem gente muito feliz de estar aqui com vocês eu que agradeço obrigada Adriana então a Atomy foi concebida por mim pela Kit e pela Lu que é a nossa sócia que não está aqui nesse momento e a gente começou com as bijus né e tanto é que o nome tem esse nome Atomy que é meio de atar tal e o projeto deu super certo daí nisso a gente agregou a Favela Hype que é uma marca super bacana do Rio de Janeiro e a Cananda que é estilista e dona da marca uma pessoa incrível que também acreditou no projeto entrou junto com a gente aqui fazem um trabalho social que vocês estavam me falando dentro da favela né é isso aí mais de 20 costureiras da favela que bacana gente isso é muito legal o pessoal lá do Engenho de Dentro é se não voltar agora só em Realeu que bacana então vocês podem observar vamos pegar alguma coisa de estampa pro pessoal olhar olha gente que estampa maravilhosa então elas pegam as estampas e elas fazem mix de estampa e a composição o composê que eu amo tanto de tecidos é o que vai tornando a marca mais democrática também né essa coisa de ser atemporal de ser a gênero e aí assim hoje como assim pós pandemia a gente ficou bem escasso de material os materiais encareceram tudo demais e aí o que a gente faz a gente dá uma roupa de qualidade bem é é feita assim com uma costura bacana um caimento legal e a gente tem assim uma supervalorização da figura né então assim a Atami tem essa história de ser é Atami de atar por uma vida sem amarras pra deixar a mulher mais livre né e bem bem consigo mesma tanto é que na hora que a gente foi escolher a sua roupa a gente falou desse body que você tá amando né eu já amei já gravei o primeiro programa com preto que eu ganhei de presente delas e hoje eu tô levando esse que eu amei que vai de presente também obviamente gente eu queria agradecer essas duas maravilhosas e queridas amigas de longa data por nos receber tão bem aqui em Paraty beijo enorme pra vocês e muito sucesso cada vez mais obrigada esperando o pessoal de Guará aqui com certeza Guará e todo vale a gente E agora, prefeito, o que você vai fazer para a gente? Agora nós vamos fazer um arroz com mexilhão. Como eu falei para você, ele é um marisco, que é natural também, que dá aqui na nossa costeira. Dá tanto na costeira, que gruda no costão rochoso, que aí você tem aqui aquele colorado, que é avermelhado, é a fêmea e o branco é o macho. E você também tem na criação de espinhais, você bota aquelas fazendas marinhas, com aqueles cordão e pendurado, mais rede, que ele pega as sementes do costão, ele vai engordando e vai produzindo. Que bacana. Ele vira um produto natural, ali preserva o meio ambiente, as espécies também ficam tudo ali ao entorno, gera emprego, renda e ainda traz ainda o sabor para a nossa mesa. Que bacana. Então vamos lá. Vamos lá, o alho. O alho e o olho como se chama? O alho e o olho. Precisamos a cebola, né? Então já foi o alho. Cebola dourada, né? Cebola, já douramos aqui e agora vai o marisco. Então agora chegou a hora de colocar o arroz no mexilhão. Vamos lá. Vandeca, mostra pra gente como é que vai ser isso daí. Coloral, prefeito, tá? Que lindo. Gente, aqui a gente tá cozinhando por um batalhão, né, prefeito? A quantidade de comida que ele tá fazendo, ele é o exagerado em pessoa. Vai ser pro pessoal que vai pra apresentação, mais tarde, no festival de jazz e blues. Hoje vai ter ar? Que bacana. E olha, e o prefeito canta, viu gente? Hein? Eu sei que ele canta. Principalmente as músicas do Tim Maia. Ah, é, prefeito? Meu ídolo. Vamos cantando pra gente, então. Vai dar uma palhinha pra gente, Vandeca? Ele vai dar, é. Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo A chuva Hoje o céu está tão lindo Cidade patrimônio mundial Você tem que ser artista, cantor, compositor, dançarino, pescador, cozinheiro Gente, esse é o nosso prefeito Vidal aqui em Paraty Cantor Então agora a gente colocou água Até cobrir o arroz, é isso? Isso Agora vamos deixar aqui ferver E agora nós vamos provar a delícia que o prefeito Vidal preparou Pra mim e pra vocês aí Eu vou provar E outra hora vocês vão estar passando as fotos Vocês provando aí em casa com essas receitas maravilhosas que ele fez pra gente Vamos lá, prefeito? Então aqui nós temos o arroz com mexilhão E a salada do umbigo da banana Gente, nos resta provar agora, né? Prefeito, eu gostaria de agradecer a sua recepção com toda a equipe nossa da Nova TV Vale A maneira como você nos recepcionou Todo o seu pessoal, a gentileza Como a gente foi recepcionado na sua cidade, pelos munícipes daqui O pessoal da pousada, o pessoal das lojas Foi fantástico realmente essa hospitalidade de vocês Eu queria agradecer a minha amiga Kitty Que mandou de presente essa camisa pro prefeito Ela gostaria muito que a gente usasse as roupas da loja Atami Então muito obrigada Kitty Todas as roupas que eu vesti são da loja Atami Assim como as bijuterias e os acessórios E prefeito, então é um presente pra você A camisa da loja Atami, né? E agora a gente vai poder degustar essas maravilhas Feita pelo nosso grande amigo Muito obrigada Eu que agradeço, já agradeço a nossa amiga Kitty da loja Atami Por hoje estar dando esse presente aqui pra nós Estamos coloridos tropicalmente na cor de Paraty Com certeza, na cidade tropical E é uma satisfação recebê-los aqui em nossa cidade, em nossa residência Quero aqui dizer que todos sejam bem-vindos Do Vale do Paraíba, os paulistas, paulistano Pessoal de Cunha, de Guarar, mando um forte abraço a todos E venham visitar Paraty, a cidade da gastronomia A cidade patrimônio mundial, cultura e biodiversidade A cidade patrimônio de todos Muito obrigado Nós que agradecemos Muito obrigada Beijo pra vocês Salve, salve, personas Mais um final de semana chegando aí Recheado de atrações pra vocês Vambora, aperta o play E a gente começa hoje mesmo Com o William Huertas no Bar do Araújo Cerveja barata e música boa lá mesmo, só colar Amanhã a gente tem um super especial com o Noelle e Júnior No Três Garças Hall Pra quebrar tudo, como eu sempre digo Uma das melhores casas do ramo E na sexta-feira o William Huertas e o Johnny Já chega pra quebrar tudo no nosso Boteco da Maria E no sabadão, chama chama no piseiro que lá vem Os meninos da pisadinha são demais, hein? Estão quebrando tudo Toda semana eu falo deles aqui E olha, surpresa pra vocês Pra quem tava esperando com saudade Estação Blues Rock do grande Beto Branco Vai ser na Praça Central lá Tá na Condessa de Frontenha aqui em Guaratinguetá Na Praça ali da Estação Tudo de graça Das quatro da tarde até as dez da noite Muito Blues e Rock'n'Roll Pra gente se divertir muito Vou tá lá inclusive, hein? E vambora Abrindo a nossa agenda aqui Porque a gente já chega aí também no sabadão Em dose dupla O William Huertas Caramba, esse cara trabalha Então, William, dá o nosso jabá aqui, viu? O William Huertas, 23 do 7, sábado, 17 horas Vai estar lá no Boteco Carioca E ele vai dobrar aí à noite Ele está no Guarabar A partir das 21 E também o grande André Moraes No sabadão Abrindo a agenda dele, acabou de mandar Vai estar no Route 66 Tá aqui em Guaratinguetá E também no Mar de Guará no dia 24 E nessa semana tem surpresinha boa pra vocês Porque tem teatro Opa, tem teatro Aí pendura o meu vestido Esse espetáculo é muito legal Tá? Fala da Frida Kahlo Vai ser ali no teatro, no centro Que é um antigo museu Ali no centro Então facinho de você achar Entrada gratuita Chega antes que não tenha muito espaço lá Então chegou, entrou, assistiu E a gente finaliza Com nossa temporada da truta No Gomeral Vai até o final do mês Então ainda estamos falando aqui Do festival da truta Show de bola? Acabou? Um minuto e meio Assim que a gente faz Papum Te convido Vambora semana que vem Tamo de volta E nós ficamos por aqui E não se esqueça De ativar o seu sininho Dar o seu like Pra receber todas as informações Do programa La Personalité E nós do La Personalité Já estamos de malas prontas Pra próxima viagem Espero que vocês tenham gostado Do especial que nós preparamos pra você Sobre a cidade de Paraty Até mais! La Personalité Apresentação Adriana Filippo E aí Salve E aí E aí